E aí galera que acompanha o canal Truque Force. Um ônibus desgovernado atingiu vários carros que estavam estacionados na rua. O ônibus fazia a linha 2303 no Rio de Janeiro e não recebemos informações sobre feridos. Quem tiver, favor deixar os seus comentários. Canal Truque Force, o canal dos caminhões. E aí 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 E aí